Oi gente, tudo bem? Chef Álvaro Rodrigues, canal Sabor de Festa, chegando com uma receita especial hoje para vocês. Atendendo a muitos pedidos que a gente tem percebido através do próprio YouTube. Por que o chefe não traz uns bolos de cafeteria? Então eu escolhi uma receita inédita, nem os nossos alunos ainda tem, do meu melhor bolo de laranja. Eu acho que vocês vão adorar. Vamos à receita? E para essa receita, muito especial e fácil e simples de fazer. Ela tem o que de diferente então? Se você olhar aqui não tem nada. São ingredientes básicos de qualquer bolo de laranja, entre outros sabores. Mas é o jeito de fazer. Aí está a peculiaridade desse bolo ser tão bom, como eu volto a dizer, inédito na minha carreira. Especialmente então para todos. O que nós vamos precisar para a nossa primeira etapa? Cinco ovos grandes. Eu compro normalmente aqueles ovos que tem 50, 55 gramas de peso. Mas está aqui, cinco ovos grandes. O peso correto está na receita também. Aqui nós temos o açúcar. Olha lá. E vamos colocar, claro, um pouco de essência de baunilha. Está aqui. Esses três ingredientes, eles vão ser batidos. Até isso ficar muito aerado, bem esbranquiçado. Como se eu fosse fazer um pandeló. Então vamos lá. Uns oito, dez minutos, mais ou menos. Muito bem. Dá só uma olhada. Que linda massa. Essa, ó, cresceu cinco vezes mais do que estava no início. Então parece um pandeló, tá? Na verdade é uma mistura de bolo amanteigado com pandeló, mas numa técnica muito especial, digamos assim. Sem nada de grandes novidades. Mas a forma como a mistura dos ingredientes altera completamente, ou para melhor ou para pior, a maciez e o resultado final de um bolo de cafeteria. Então, o que eu vou fazer? Eu desliguei a batedeira porque eu estou conversando com você. Mas você, na sua casa, você deixa ligada enquanto a gente peneira os ingredientes secos. Então eu tenho aqui, olha, farinha de trigo. É importante peneirar. Então, todo mundo já sabe que a nossa farinha é leite agora. Agora maravilhosa farinha Venturelli está aqui, ó, acompanhando todo o nosso trabalho, em todas as preparações. Resultado final excelente. Sucesso de garantia. Fermento em pó. Dá só uma olhada. Olha, são dez gramas, mas é uma colher de sopa normal. Nem muito cheia e nem rasa. Mas se você tiver uma balancinha, dez gramas. Uma pitada de sal, que é fundamental. E aqui a gente vai misturando. Olha só. Ingredientes secos. No pré-preparo. Está aqui. Agora, vamos falar baixinho para ninguém ouvir, só o mundo todo. Olha o que esse chefe vai fazer para ter uma textura especial nesse bolo. Ele pode ser feito com suco de laranja, com suco de maracujá. Só cair a quantidade meio a meio, porque o maracujá é muito forte. Meio a meio entre água e suco de maracujá. O mesmo para limão siciliano. Ele pode ser feito com café. Para você que é boleira, faz bolos de casamento. Agora, né? Estamos muito próximos dos bifês também estarem retornando aos poucos, claro. Você pode usar essa massa feita com leite. Aí eu vou ter uma textura não duro, macio ao mesmo tempo. Mas aquele bolo gostoso para se fazer com o bolo de casamento. Um pouquinho mais firme, porque o leite faz isso. E você tem aí um bolo maravilhoso para todos os convidados elogiarem. E você ganhar sempre muito mais clientes. Ou especialmente para você, que vai fazer para a família. Ora, por que não? Vai às vezes levar um bolo desse de presente para alguém. Nem que seja para entregar no portão. Não importa, não é? O nosso bolo é de laranja. Então, eu tenho aqui, olha. Suco de laranja. Vamos supor aqui mais pertinho de você. Que eu vou misturar com manteiga ou margarina. Vocês sabem, olha aqui. Que eu trabalho muito com manteiga. Mas a vida é feita de regras e de exceções. E aí, o que a gente tem nesse caso? Ah, eu tenho uma exceção que eu particularmente gosto muito. Estou fazendo com margarina sem sal. Aquela margarina de pote. Aquele pote maior, pode ser ou pote menor. E fica muito bom. Por que que também fica muito bom, se não ficar melhor? Muito mais barato. O resultado final não vai resultar em nada negativo. Pior ou melhor do que a manteiga. Então, é custo. É um produto mais acessível a você. E você vai ter um bolo úmido e macio da mesma forma. Talvez até um pouquinho mais úmido do que com manteiga. Porque o percentual de lipídios da manteiga gêna em torno de 65%, 70%. A margarina em pote chega a 80%. Então, isso quer dizer o que? Que a margarina tem um pouco mais de gordura e o bolo fica mais úmido. Então, se você tem uma cafeteria, esse bolo pode ficar hoje, o dia todo e amanhã. Ele tem validade de dois dias na vitrine. Tudo separado? Isso aqui vai ferver. Vou continuar batendo os ovos. E os secos, todos peneirados. Eu estou voltando daqui a pouco para a gente fazer a finalização da massa. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Olha aqui. Suco de laranja com a margarina fervendo. Aqui temos a massa muito aerada. Ingredientes secos. Eu vou te explicar agora o que eu vou fazer. Porque durante o processo, a gente não vai parar para não perder a aeração. Você vê, olha. Os ovos com açúcar e baunilha cresceram. Receberam muito oxigênio. Muito ar. Por isso que eles estão leves assim. Então, você no vídeo, na sequência, você vai ver eu intercalando. Metade do suco, metade dos secos. Bate. Velocidade de 0 a 10 na 4. Repito. E aí, no final, a gente coloca os aromas. Ok? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Metade da farinha sendo colocada dessa forma. Diminui um pouquinho só para misturar mesmo. Um pouco lá, um pouco do outro lado. Não de uma vez, num lugar só. Aqui você levanta um pouquinho para pegar a parte de cima. Não se preocupa muito com nada agora. Ó. Finalizamos com o suco quente. E agora, já pode ser assim. Vamos lá. Levanta um pouquinho. Está vendo? Sempre técnica de pandelosa. Você vai colocando dos dois lados, aos poucos, para não perder a aeração. Ó. Que bonito. Que legal. E pronto. Nada de bater demais. Mesmo que ainda tenha um ou outro resíduo de farinha de trigo na borda. Não importa. Agora, tudo rápido, eu venho aqui. Repare uma coisa. O fermento está reagindo. Está reagindo. Claro. Ele entrou em contato com algo quente, que é a mistura de margarina com suco de laranja. Olha. Eu me permito fazer esse movimento para que não fique nenhum carocinho de farinha de trigo. Aqui, raspas de limão. Aqui, raspas de limão. Agora, já não mexo mais tanto. Ou, eu falei limão porque poderia ser de limão também. Raspas de laranja. Imagina esse bolo de mexerica, gente. Que delícia. E poríamos raspas de mexerica, de siciliano, de taiti, enfim. Aproveita essa receita. Você que está assistindo agora, agora, termina de assistir. Termina de assistir. Se gostou, dá um like. Manda um comentário para nós. A gente tem recebido tantos comentários bacanas, pelo reconhecimento, por você apreciar o nosso trabalho. E faça o principal. Se inscreva no nosso canal. Vai e olha. A sua tela tem do lado direito uma faixinha vermelha escrito inscrever. É só apertar. Não paga nada, não machuca, não dói. E você está inscrito. Não deixe de acionar o sininho. Assim que a gente tiver uma receita sendo postada naquele exato momento, você vai ficar sabendo. Ok? E acompanhe o nosso canal que está crescendo graças a você. A gente deve isso tudo a vocês. Ó, olha só. Misturei de leve. Vocês viram que eu ainda fiz um pouquinho. O que não pode, nesse momento, é bater. Eu vou falar já de formas, mas esse é um momento muito delicado para esse bolo ir para o forno. Ele não pode ficar parado aqui. Nada. O ideal é, olha, forno. Você estiver usando esse forno da prática, que é o Minicombe, 160, 160 graus. Se for o seu tradicional, eu digo sempre, cada um conhece o seu forno. Entre 170, 170 seria uma temperatura adequada para um forno tradicional. Ok? Eu tenho aqui uma forma trabalhada, que a gente untou com desmoldante. Olha, as medidas dessa forma estão aí na receita. E como sempre, a receita você encontra na descrição. A receita completa, com todas as dicas, todos os truquezinhos que a gente faz. E outro dia, uma pessoa mandou uma mensagem falando assim para mim, Alvaro, o que é a descrição? Eu não consigo encontrar a receita. E é a coisa mais natural do mundo, a pessoa não saber. Então, para você que não sabe, quando eu falo, está na descrição, tem o vídeo que você está me assistindo agora. Logo abaixo, está escrito, mostrar mais. Você clica ali e vem a receita. Está aí a descrição para quem não sabia. E é normal não saber. Olha só. Dá uma batidinha de leve, de leve, para não ficar molha. Pouco. Uma, duas, três. Forno já pré-aquecido. Nos primeiros, vamos dizer, 18 minutos. Olha lá. Não abre o forno, não olha, não tenha essa curiosidade. Eu vou me organizar e a gente, na sequência, te fala. Porque não acabou a receita. A gente te fala das formas e da calda que vai umedecer esse bolo. Ele é um bolo especial. Você vai ganhar dinheiro com essa receita. É um grande fácil venda para a sua casa. Que seja ou para a sua cafeteria, ou para a sua padaria, ou para você e a sua família mesmo. Volto já. E o nosso bolo continua assando. Olha lá. Cresceu bastante, mas ele nivelou até a altura da forma. Já dourando por cima. Eu ainda não abri o forno. Depois dos 18 minutos, eu coloquei mais 5. Então, quando ele estiver donado, você põe o palitinho para ver se ele está assado e tudo mais. E aproveitando para falar em bolo, eu quero te mostrar uma das apostilas que eu ainda não te mostrei dessa coleção de apostilas encadenadas que nós temos. Receitas Maravilhosas. É a número 1. Trata-se do quê? De bolos de Natal, de tortas geladas, de doces tradicionais. Para o Natal ou também para o Ano Novo. Que maravilha todos esses bolos. Tem aqui o primeiro deles, esse banana fruitcake. É um bolo que você não precisa nem de batedeira, nem de liquidificador. É só misturado e ele me dá essa aparência deliciosa. Por que eu estou mostrando essa apostila com antecedência? Como ela foi a primeira, a edição está finalizando. Então, a gente tem pouquíssimos exemplares. E se um dia você compra uma, depois você compra outra. Vamos supor que um dia você queira a coleção toda. Infelizmente, você vai ficar sem essa aqui, a número 1. Que está aqui, Segredos do Natal. Então, esse é um recado. O outro, eu digo sempre, quando você for montar sua cafeteria, sua lojinha, seja lá o que for, seja o tamanho que for. É o tamanho do seu sonho, não é? E muitas vezes o tamanho que cabe no bolso da gente. Você gastou em móveis, em geladeira, em panela, em formas. Mas você precisa do principal para isso dar certo. Boas receitas. Então, essa nós já mostramos várias vezes. É uma apostila de bolos de cafeteria. Olha só. Que lindos esses bolos. São 32 bolos em várias categorias. E mais 8 receitas de bebidas. Chás, chocolatadas, caputinos, cafés. E aqui os bolos todos. Desde bolos gelados, bolos na linha seca, digamos, né? Que são os bolos para o café. Uma variedade incrível. Então, muito modéstia à parte, este manual de bolos, digamos assim, ou para você fazer para a sua casa também, vale muito a pena você vender para as suas amigas, para os seus amigos. Muitas vezes é o que acaba dando certo no seu negócio. Um bom motivo para você se empreender completamente dentro daquilo que você escolheu, com boas receitas. Então, fica aí esse recado. Falando de forma, eu quero te mostrar o seguinte. Aquela forma, ela é mais cara, ela é uma forma pesada. Não precisa ser dessa. Existem essas outras versões, olha aqui, de alumínio, que são mais finas, mais baratinhas também. Essa aqui é um pouco menor. Se você reparar, olha, ela é mais baixa. Talvez vai faltar um pouco de espaço. Ou você usa aquela sua, aquela sua forma bonitona, que a gente já usou um milhão de vezes. Olha, essas medidas também estão na descrição. Muito bem, se você for trabalhar com essa, eu preciso te mostrar isso. Olha, essa forma tem muita, muita, muita voltinha, muito buraquinho, muita minuciosidade. Então, é bacana você fazer este movimento aqui, olha. Você unta primeiro no centro, nesse caninho, nesse tubo. Aí o fundo. Aí você vem para a lateral. Esse é um desmoldante, um spray desmoldante, que funciona super bem. Principalmente para essas formas mais cheias e ricas de detalhes. Olha, nada de exagero, tá? Não precisa colocar farinha de trigo. Ah, mas eu não tenho isso e quero fazer hoje. Muito bem. Óleo de milho ou manteiga ou margarina, farinha de trigo, normal. Nesse caso não precisa, ok? A gente vai esperar o nosso bolo terminar de assar. E eu vou só tomar um cafezinho para te mostrar e fazer a calda de laranja. Uma caldinha simples, rápida, objetiva. Aqui nós temos 120 ml, então, de suco de laranja natural. E a metade dessa medida, 120, 60 de glaçúcar. Glaçúcar União, que é o açúcar de confeiteiro. Ó, vamos colocar aqui na nossa lindinha panela da Seraflane. Aqui o glaçúcar, ele não está empedrado. A gente peneira tudo que vai para os vidros da confeitaria, a gente peneira. Mas ele, como vai ferver, ele acaba dissolvendo no fogo. Então, aqui é o seguinte, outro detalhe, não vá fazer o contrário. Calda quente, bolo quente. É o tempo de ferver, você já tira o forno. Você pode até deixar isso daqui já misturado e uns dois minutos antes de você ver que o bolo está pronto, você já liga o fogo e deixa a caldinha pronta. Não tem ponto de nada. Abriu a fervura, desliga o fogo. Mas aí, vamos imaginar que você viu que o bolo está cru, precisa mais de cinco minutos. Então, presta atenção. A calda tem que estar sempre fervendo. Fervendo. Desliguei o fogo e o bolo saindo do forno. Por quê? Porque ele vai, essa calda vai se condensar com o calor que está todo em volta da forma. E quando você reparar, quando a gente desenforma o bolo, dá a impressão que o bolo fica um pouco, não sei se o termo certo seria esse, mas lembra-se que ele está meio invernizado na lateral. E é uma caldinha que não gruda na mão. Então, está aí esse segredo especial. Ok? Eu acho que o nosso bolo já está pronto. Olha, que eu tinha visto antes da gente retornar. Vamos por aqui. Olha só. Que bolozão. Aqui, gente, são doze fatias. Doze fatias. E uma fatia corresponde a dois gomos desse daqui. Está vendo? Dois gominhos desse aqui. Então, você vai cortar aqui. Olha, aqui. E aqui. Como embaixo ele é amplo, então seria uma fatia de bolo de confeitaria. Que vão render uma média de doze fatias desse bolo. Vamos ver se ele está assado. Eu não tinha visto ainda. Olha, sempre faz esse movimento. Neste caso, não precisou de papel alumínio, não precisou nada. Olha aqui, olha. Ele é um bolo que assou por si só. Nossa calda ainda não ferveu. A gente vai aguardar que ela ferva. Muito bem. Olha lá. Abriu fervura. Está prontinha. Aqui. O bolo continua quente, claro. Isso aqui foi menos de um minuto. Eu já fiz alguns furos. Olha. Então, se você reparar, ele já está furadinho. Essa forma, exatamente essa, eu fiz isso aqui. Eu soltei aqui, embora não tenha nada grudado, para a caldinha poder escorrer naquele cantinho. E aqui no centro a mesma coisa. Muito bem. Deixa eu pegar a minha luva. Estamos acabando mais essa receita deliciosa, trazida como sempre, com todo carinho, com todo respeito. Que satisfação em te ensinar, em trocar com vocês algumas das nossas receitas. Se você gostou, deixa um comentário, dá um like para nós. Se inscreva no nosso canal, que isso faz com que ele cresça também, não é? E aí a gente possa estar sempre trazendo muitas novidades para vocês. Ora. Como não é um bolo gelado, um bolo, vamos dizer, que necessite de muita calda, não é o caso. Ele tem que ter textura de bolo. Você vê que eu estou jogando por aqui, aí ele escorre pela lateral. A quantidade de calda é o suficiente para você não ter um bolo, digamos, sem calda nenhuma. Mas é um bolo gostoso para uma cafeteria ou para você fazer no final de semana ou durante a semana para a sua família. Se você quiser colocar mais calda, fica a seu critério. Essa massa espetacular também, para você fazer bolos retangulares, você vai fazer um bolo de aniversário. Um bolo, sei lá, de um creme de maracujá e você quer este bolo de laranja. Então aí na descrição você tem também as medidas para uma forma redonda, qual o diâmetro e as medidas de uma forma retangular. Detalhe agora, mas esse chefe fala pra caramba, não é? Mas é que eu fico aqui me mordendo por dentro para não deixar nenhuma dica escapar para você fazer tudo certinho. E eu só tenho a agradecer por todo esse caminho, que não é muito longo. Faz pouco tempo que a gente tem o nosso canal e eu vejo que vocês estão curtindo muito, sobretudo as receitas de salgados, o doguinho também fez. O doguinho, por incrível que pareça, até nesse momento, foi a receita que eu mais recebi fotos, que as pessoas fizeram em casa, dos doguinhos ou dogão lindos, super bem feitos, bem fermentados. Então faça o seu também. Qual é a dica agora aqui? Eu não devo desenformar ele frio. Frio, por quê? Porque aí pode ser que essa cauda não se solte com tanta facilidade e a gente tenha algum fragmento quebrado, digamos, do bolo. E nem ele nesse momento quente. A hora que você conseguir, ó, impossível de pôr a mão na forma. Verdade mesmo. Não é, como dizia minha avó, não é fita não. É verdade. A hora que eu conseguir, mas ela ainda está quentinha, você pega um fundo, um disco de papelão desse laminado, põe um fundo maior, vira, sacode um pouquinho e o bolo sai bonitinho. Eu vou esperar ele esfriar e aí a gente volta com ele já prontinho. Vou fazer esse pecado com você mais uma vez, para te mostrar ele prontinho, gostoso, úmido. E eu provar para você só ficar com vontade de ir para a cozinha e preparar essa receita. Eu volto já. É, vai e volta. Chegamos ao final de mais uma aula feita especialmente para você. E aqui está o resultado de todo o trabalho de hoje. Este bolo lindo, olha, delicioso. Parece uma coroa, não é mesmo? Que eu tenho certeza que a sua família vai ficar fã desse bolo. Você vai ter que fazer por algumas semanas seguidas. O seu cliente, então, vai adorar. Você pode fazer, inclusive, em formato de bolinhos ingleses também. Aí tira do forno, joga calda. Enfim, use e abuse dessa receita para todas as ocasiões. Quero te mostrar, então, além dessa mesa linda, que está aqui toda decorada de uma forma muito positiva, não é mesmo? Olha, quero te mostrar o resultado final desta receita, que eu escolhi mesmo, 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 especialmente para você. Olha só. Se você quiser, faz um pouquinho mais de calda ou uma caldinha extra e deixa essa caldinha engrossar um pouquinho mais. Ferve uns dois minutos a mais para servir dessa forma. Esse amarelinho aqui é o suco de laranja e o glaçúcar. Nada além disso. Olha só, gente. Olha. Olha só esse bolo. Deixa eu molhar aqui na caldinha. Veja. Vem comigo, olha. Vem comigo só para ficar com vontade, né? Que coisa chata. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Gente. Olha. Olha a textura. Deixa eu... Eu vou descer ele assim para você ver melhor. Olha a textura desse bolo. Olha só. Pronto. Vou molhar aqui na caldinha. Veja. Olha. Com o chazinho que eu tenho aqui quentinho, vou tomar já já. Ou com café. Ou mesmo com o suco de laranja. Por que não? Eu não tenho dúvida que esta é e será uma receita coringa na sua vida por muito tempo. E aqui, me despeço de vocês, sempre, com todo amor, com todo carinho, isso tudo sendo trazido especialmente para vocês. Esperando que vocês gostem, que aproveitem bastante, se não se inscreveu ainda, esteja conosco no canal, mande seu comentário, dá um likezinho, compartilhe com seus amigos e que venham as próximas receitas. Beijo grande, se cuidem e até muito breve.